Porque se fosse, não fosse vocês, esse evento não aconteceria com esse brilhantismo que está acontecendo. Gostaria de dizer que estou muito feliz de emitir a UPL, o partido do nosso grande deputado julgulano. Quero complementar todas as lideranças políticas no nome do meu pai, o vereador Simão, que a pessoa em quem eu me espelho, e quero dizer a vocês, que juntos com Alain, uma pessoa forte, humilde, jovem, nós vamos reconstruir imigrantes, se Deus quiser, vamos eliminar a situação que ela se encontra. Uma situação de desrespeito, que vamos almejar o crescimento e o desenvolvimento. Mas para isso, nós precisamos de todos vocês, de unir os poços para ir para a luta. Muito obrigado a todos e boa noite. Para aquele dado também, Renato Piero. Para o Renato. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a cada... Eu gostaria de agradecer a todos vocês.